Essa tarefa ou esse esforço de pensar é uma saída do capitalismo é um esforço que tem uma referência central no marxismo. O marxismo que desenvolveu uma atitude que pode ser comparada com a atitude anastrofista no sentido de que ela vê o capital, portanto vê esse dispositivo que intensifica a produção e transforma a produção em alguma coisa que é fechada nela mesma, a uma produção que é voltada para si mesma, ela vê essa produção que é estimulada, forjada, instada pelo capital, como sendo ela mesma uma anastrofe, como sendo ela mesma alguma coisa que vai, que indica um futuro que é diferente desse mesmo do regime do capital. O capital tem uma espécie de marca de um destino, ele é uma espécie de presságio nesse sentido anastrófico. ele indica uma espécie de destituição da capacidade da produção de estar aterrada, territorializada, associada às relações sociais de produção existentes. Ao contrário disso, o capital se desvincula desse terra-terra das relações existentes e não se torna mais subserviente às relações sociais, mas transformador das relações sociais. E essa transformação que traz no seu bojo uma capacidade transformadora, revolucionária, a revolução que o proletário, o proletariado pode fazer, é uma revolução que se torna possível pela formação desse próprio proletariado no regime do capital. E isso se dá, precisamente, por meio dessa anastrofe. O proletário é aquele que leva essa expressagem, que carrega essa expressagem, porque é aquele que, desprovidos de qualquer meio de produção, é obrigado a se constituir em uma relação que é totalmente pautada pela produção. Então, em certo sentido, o marxismo vai adotar essa anastrofe, mas, ao mesmo tempo, vai entender que isso significa uma capacidade do capital de conter uma espécie de germe de história que, a gente poderia dizer, talvez não seja qualquer dispositivo que contenha. É justamente esse dispositivo que tem essa cibernética, seguramente positiva, ou seja, que vai se intensificando cada vez mais, mas também uma cibernética que dê uma autonomia do capital em relação a outros dispositivos. Como a gente estava dizendo, um dispositivo que põe à disposição todos os dispositivos, ou o dispositivo dos dispositivos, ou melhor, um dispositivo que põe à disposição, um dispositivo que dispõe de todos os dispositivos. Então, a disponibilização das coisas alcança uma intensificação, e essa intensificação é passar de uma coisa a um objeto, vamos dizer assim, essa é, numa certa leitura, Então, essa seria a transição ilícita, coisa que é transformada num objeto, e esse objeto é transformado, então, na mercadoria. Concomitantemente com esse anastrofismo, o marxismo é herdeiro, ou também parece ser herdeiro, de um pensamento hegeliano, que é um pensamento dialético. E é justamente a partir desse dialético que Adorno está pensando essa anastrofe. E ele está pensando essa anastrofe a partir, precisamente, dessa incapacidade dessa incapacidade do todo hegeliano de fazer jus ao particular. Não é aquele que é simplesmente abolir a dialética interuniversal e particular, no sentido de dizer que um informa o outro. Ele começa o texto, esse texto, Espírito do Mundo e Estranetural, ele começa esse texto falando do mediato e do imediato. Ele diz assim, é evidente que há mediatos e imediatos. Você pode tentar separar as coisas em termos de causas mais profundas e ocasiões, mas as causas mais profundas estão nas ocasiões. Então, por exemplo, a ascensão da burguesia, o exemplo que ele dá logo no início, a ascensão da burguesia na França, leva ao Estado burguês que seguiu a Revolução, mas que tenha lugar a Revolução é alguma coisa que depende das ocasiões. Mas a ocasião em si mesma, que seria alguma coisa, digamos assim, mais imediata, como tinha uma polícia batendo a sua porta, que tem toda uma mediação de toda a estrutura policial de uma sociedade que permite, tolera e aceita e estimula, forja que um acontecimento desse possa acontecer, torna possível, capacita que um acontecimento desse possa acontecer. um acontecimento desse possa ser uma... uma... justamente o... esse evento que parece imediato tem toda essa mediaticidade em seu entorno. Então, aquilo que é mediado para um sujeito é uma construção de mediações. Essas mediações fazem com que um indivíduo, por exemplo, ele seja um produto de uma mediação, inclusive, de uma sociedade burguesa obcecada com a integração, com a unidade. E é essa unidade que, em certo sentido, informa o indivíduo, o indivíduo enquanto pronto, o indivíduo enquanto processo. Então, há uma dialética entre mediato e imediato. mas essa dialética pende para o lado do universal. E é isso que torna o particular estruturalmente subalterno nessa construção hegeliana que, em certo sentido, vai envelhecendo operação por parte do marxismo. Lá, pelas tantas, ele diz que há de mais verdadeiro em Hegel a consciência do particular sem o peso do qual o conceito de realidade efetiva se degradaria e se tornaria uma farsa é a origem do que há de mais falso. Ele suprime o particular pelo qual se orienta de maneira tatiante a filosofia em Hegel. Quanto mais insistentemente o seu conceito se empenha em obter a realidade efetiva, quanto mais esse conceito contamina cegamente essa realidade efetiva. ou ic et nunc ou aqui e agora que teria que ser quebrado como nozes duradouras na festa das crianças e isso com o conceito que o abarca em si. É justamente essa posição da filosofia em relação à realidade efetiva que suscita os mal-entendidos. E com isso eu retorno ao que já observaram antes o fato da filosofia na medida em que é uma investigação radical do elemento racional ser justamente com isso a apreensão daquilo que é atual e realmente efetiva e não a construção de um além que estaria Deus sabe onde. Em seguida ele diz falando um pouco sobre essa unificação conceitual ele diz o idealismo subjetivo e objetivo pensando aqui em Kant e em Hegel concordam nesse ponto pois a base comum para os dois é o sujeito enquanto conceito despido do seu conteúdo temporal. Uma vez mais o actus purus como em Aristóteles torna-se algo imóvel a particularidade social dos idealistas alcança os elementos constituintes de seu sistema eles glorificam o tempo como atemporal a história como eterna e isso a partir do temor de que ela comece. então se torna uma espécie de culto uma essência do tempo em si é uma história que ela mesma não é historica ela não é ela mesma uma passagem de uma história que envolve quem sabe alguma coisa como um começo e uma despedida e a história então se torna portanto alguma coisa que é integrada sobre um conceito e aí essa relação entre conceito e e capital merece talvez uma nota de rodapé porque talvez o conceito seja precisamente aquilo que não executa esse trabalho de pensamento mas que em certo sentido se é onde é onde a alienação é onde digamos assim se se ilude que o trabalho está sendo feito o trabalho não está sendo feito no conceito de história o trabalho está sendo feito na história o trabalho está sendo feito pelo sujeito o trabalho está sendo feito pelo particular e não pela particularidade o conceito de particular então então mais ou menos essa ênfase na realidade efetiva forjada na dialética faz essa operação move essa operação que Marx vai vai promover sobre Hitler algumas páginas depois ele escreve ele escreve objetividade da vida história que é objetividade da história natural foi isso que Marx se conheceu contra a riga e em verdade rigorosamente em conexão com o universal que se realiza sobre a cabeça dos homens mesmo quando uma sociedade está a caminho é uma citação de Marx mesmo quando uma sociedade está a caminho de descobrir a lei natural do desenvolvimento a meta derradeira dessa obra é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna ela não pode nem ultrapassar com um salto nem eliminar por decreto as fases de desenvolvimento conformes a sua a sua natureza eu de modo algum pinto o capitalismo proprietário de terras com tons pastéis mas não se trata aqui de pessoas se não na medida em que elas são a personificação de categorias econômicas o suporte de determinadas relações de classe de determinados interesses o ponto de vista segundo o qual o desenvolvimento da formação econômica da sociedade poder ser concebido como um processo histórico natural é menos adequado do que qualquer outro para responsabilizar o indivíduo por relações ante as quais ele permanece socialmente criatura por mais que o indivíduo possa se alçar subjetivamente acima acima delas e então ou seja há aqui uma uma espécie de isso está no prefácio do capital e isso indica para adorno justamente essa tentativa de digamos assim sair dessa camisa de força que é que é o conceito em certo sentido o pensamento o pensamento dialético talvez não não possa sair dessa camisa de força nem sequer queira nem se estabeleça sair estabeleça a si mesmo a tarefa de sair dessa camisa de força porque a camisa de força é justamente aquilo que faz com que a crítica em cada uma das realidades efetivas seja seja possível então então é essa polarização que não é que não é deixada de que não pode ser certíssimo deixar de lado em favor de uma afirmação de uma realidade contrária ao abismo e aí vem o elemento da negatividade que é um elemento muito importante e em certo sentido esse texto do Adorno ele se contrasta com outras coisas que a gente vai considerar nessa unidade com as quais a gente vai se colar nessa unidade justamente por esse elemento negativo a dialética aqui ela tem esse elemento negativo esse elemento de não não promover uma construção no sentido de uma de uma utopia de construção ou mais que isso de uma de um projeto ou de um ou de uma teoria não se trata de afirmar nem um projeto e nem afirmar uma tese mas se trata justamente de mergulhar nesse abismo negativo ou seja a negatividade como esse abismo como esse abismo sem sem fim que depois a gente pode também a gente vai ver como é que a gente vai suspeitar disso também como sendo justamente uma espécie de movimento ciberneticamente positivo e não negativo porque o negativo que leva a mais negativo que leva a mais negativo que leva a mais negativo e justamente você não tem você não tem outra você não tem não que isso seja exatamente não tem que ser um movimento digamos assim possível ao contrário a afirmação que possa ser o capital mas isso justamente em certo sentido imita o movimento do próprio do próprio capital se duplicando se duplicando se duplicando se duplicando então essa tomada de posições essa tomada de posição negativa é uma tomada de posição que justamente não vai não não aceita a ideia de um digamos assim de que se possa formular conceitualmente alguma coisa que não esteja sobre a égide do trabalho negativo do conceito que é um trabalho que é um trabalho ele mesmo interminado e interminável então não existe uma formulação se essa formulação requeresse uma uma estrutura um apelo a conceitos estabelecidos digamos de uma vez de uma vez por todas e essa justamente em certo sentido o passo falso o mais verdadeiro e o mais falso do sistema hegeliano para Adorno então esse é um elemento que em certo sentido faz com que a dialética seja negativa no sentido de que ela também se contrapõe ao ao sistema de ao sistema do capital como como alguma coisa que é inexoravelmente insistente que não pode onde não pode haver uma uma reconciliação a impossibilidade da reconciliação é precisamente esse abismo do negativo né e daqui a gente pode se perguntar justamente como é que isso se relaciona com com o dispositivo que a gente estava falando há pouco essa tensão entre a anástrofe e a negatividade ou seja entre o presságio e o abismo crítico é talvez uma um elemento que caracteriza duas maneiras de enxergar o marxismo no século 20 um que o associa a Hegel é esse de Adorno e que desemboca numa espécie de teoria crítica o a alternativa a leitura a consequência Hegeliana se torna com a teoria crítica e é interessante pensar nessa ideia de teoria crítica é uma teoria que é feita para a crítica ela não é feita para observar digamos tentar ver mais longe prever ou mesmo explicar nem sequer ela é para projetar ou para buscar alternativas de cenários mas ela é organizada estruturada e focada na crítica ou seja no exercício da negatividade ela mesma ou seja não é alguma coisa que diz respeito a a uma a uma projeção ou uma explicação mas é alguma coisa que diz respeito a possibilidade de criticar digamos a realidade as realidades efetivas então basicamente esse ramo do marxismo que digamos assim em certo sentido se liberta do do marxismo que gera a revolução de de dezessete e que sobretudo na alemanha e através de lukax vai se desenvolver no sentido de não estar produzindo exatamente uma construção teórica do socialismo real mas um mas uma crítica do capitalismo uma crítica do capitalismo centrada na negatividade centrada portanto na dialética esse marxismo esse marxismo é onde a gente encontra o trabalho do adorno aqui então nesse centro negativo crítico que não é um que não é um centro não é um centro nem de projeção nem de explicação como eu estava dizendo então Hegel aqui é um elemento chave e em certo sentido a teoria crítica a escola de Frankfurt ela em certo sentido fez desse engajamento com Hegel a peça central da maneira como o marxismo era praticado isso eu acho que não está muito longe não está difícil de entender a partir do texto do espírito do mundo em história natural porque justamente ali se trata de um problema para Hegel um problema que justamente não é um problema com a dialética mas é um problema com uma certa ênfase da dialética ainda no universal e justamente em certo sentido isso mostra como a dialética não é alguma coisa terminada ou seja o Hegel que aparece ali não é um Hegel terminado não é um Hegel que apresenta uma falta de futuro alguma coisa constituída por uma ordem de Aufhebung de superações de supressunções de suspensões de de transições mas alguma coisa que está sempre que cria nessa interação entre método e teoria cria alguma coisa alguma coisa sempre nova e sempre negativa e sempre abismal então é desse é como se fosse desse mesmo engenho dialético hegeliano que criou Marx que se espera que a teoria crítica produza os seus efeitos os seus resultados as suas consequências então e nisso é interessante porque é interessante pensar que justamente além de Hegel há uma contemporaneidade de Heidegger que é importante então portanto o diagnóstico do niilismo ele não é alguma coisa estranha a essa vertente do marxismo do século XX justamente o o mecanismo de automação de artificialização são partes exatamente como se em certo sentido se o niilismo considera o iluminismo as luzes ou seja tem uma crítica à razão essa crítica à razão é uma crítica importante se lembra da última frase mesmo do texto do Heidegger a sentença de Nietzsche a palavra de Nietzsche morreu ou seja a razão como um empecilho para o pensamento isso converge com a ideia adorniana de que a razão ela é abismal ela está na negatividade ela não é ela não é um artifício da 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 produção de um mundo dispositivo de um mundo se tornando dispositivo a razão é uma é uma outra coisa uma outra imagem da razão que não é a imagem da razão iluminista é a imagem da razão da razão erosiva da razão negativa essa razão é essa herança de Hegel que ele quer a qual ele quer ter fidelidade então é como se o é se tratasse de um de uma razão que fosse voltada para a crítica ela fosse é ela se contrasta com a razão iluminista porque ela ela não é uma razão que tem um compromisso com alguma afirmação alguma positividade ela é abismal então a teoria crítica ela vai ser ela vai ter esse compromisso com o com o engenho da da dialética um engenho de dinamicidade né de processualidade se vocês quiserem por outro lado se trata de alguma coisa que em certo sentido abdica de ver e esse é um elemento importante abdica de ver tanto de procurar tanto a vidência o presságio a anástrofe né como se a anástrofe ficasse em 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 segundo plano o plano principal é feito pela teorização crítica pela pelo pelo teor negativo que a dialética oferece então o marxismo se torna isso né o marxismo se torna um é o marxismo se torna um é é é um ponto é para a crítica né ou seja um uma localização para a crítica é então esse é o marxismo hegeliano a nossa forma clássica no século XX com muitas variações com muitas variedades né mas o adorno se insere aí em contraste a gente tem é um um marxismo anastrófico que é um marxismo que um pouco entende que ao invés de fazer uma teoria crítica do sistema do capital é é preciso entender que tipo de presságio o sistema do capital traz ou seja esse elemento é pressagiador do do marxismo é que vai ser de alguma maneira acabar sendo de uma maneira de uma certa maneira mais 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 capaz de de guiar um pensamento marxista e aqui um elemento muito importante é claro é o elemento da ruptura com hegel então a ideia que é uma ideia que começa na França no século na década de 60 com Altser Balibar a ideia é um pouco romper com essa ideia de que Marx é tributário de de Hegel e tentar um pouco pensar o marxismo fora dos termos hegelianos que significa dizer fora dos termos dialéticos então arrancar a dialética de Marx dizer que a dialética na verdade não está fazendo serviço nenhum e tentar estimular em certo sentido a dialética materialista como se você tivesse quase que uma tensão entre essas duas coisas e o desenvolvimento dessa tensão é um desenvolvimento do marxismo é parte do desenvolvimento do marxismo do século XX então esse exorcismo de Hegel significaria dizer que para ser fiel a certas intuições materialistas que fariam com que Marx desse elemento para você por exemplo repensar essa artificialização do mundo que a razão parece promover essa vocação da inteligência a extração da inteligibilidade a disponibilidade a reserva stand a reserva o repositório o reservatório o recurso você você tem que justamente enfatizar a materialidade enfatizar a materialidade significa em certo sentido fazer para essas pessoas significaram nesse momento significaram fazer esse exorcismo de Hegel de alguma maneira então de dialética em particular então aí você tem a ideia de que o marxismo ele é pressagiador mais do que ele é crítico ele é anastrófico mais do que ele é negativo e se abre nesse caminho e se abre como a gente vai ver por exemplo por exemplo com Deleuze e com aquilo que Benjamin Noyes vai chamar de os aceleracionistas no sentido clássico do sentido original do termo os aceleracionistas para ele são basicamente um corpus que compõe é composto por três livros o livro do o livro do Dereus Guattari de 1972 o Antiedipo o primeiro volume do Capitalismo e Psicofronia a Economia Libidinal do Lyotard e a Troca Simbólica e a Morte do Baderiard então você tem esses três livros que formam o câmbio do aceleracionismo que seria tributário em certo sentido desse exorcismo da dialética em Marx e enfatizaria esse elemento esse elemento presságio esse elemento anastrófico esse elemento de uma filosofia da história quase uma uma filosofia do destino que em certo sentido orientasse as lutas então então é como se é como se de alguma maneira a gente pensasse no na análise marxista como uma análise não que está voltada para um empreendimento crítico mas está voltada para um empreendimento planejador de previsão explicação e em certo sentido de organização das lutas de orientação das lutas então ou para alguns justamente de colocar uma possibilidade sobre a mesa que vai poder ser eventualmente descartada então então justamente aqui eu acho que esse contraste vai ser apresentado quando a gente se apresenta diretamente quando você se contrasta se está se situando como por exemplo com o antiédipo não só justamente por esse elemento não dialético e essa ênfase no materialismo e esse elemento esse elemento anastrófico presente no antiédipo mas justamente também porque justamente a crítica ela ela é menos importante do que uma construção de um conjunto de conceitos capazes de pensar certas coisas sem as quais sem os quais não poderiam ser pensadas então o conceito marxista é mais importante do que a capacidade de negatividade do marxismo então em certo sentido aqui você tem um outro elemento desse contraste entre dialética de um lado e anástrofe do outro em contraste justamente nesse texto do adorno a gente vê justamente essa hipertrofia da crítica que não é necessariamente uma esterilidade mas que é todo um caminho teórico que contrasta com o caminho teórico dessa outra vertente do marxismo essa outra vertente também por sua vez tem várias variantes e variedades e também essa distinção entre esses dois tipos de marxismo no século XX não é uma distinção digamos a única distinção possível nem sequer uma distinção exaustiva porque por exemplo justamente não é apenas para produzir uma anástrofe um presságio que você limpa o terreno conceitual para abrigar conceitos precisos no marxismo e despojá-lo de alguns elementos dialéticos não é apenas para isso então você tem projetos que se multiplicam mas esses dois esses dois esses dois polos são polos interessantes para a gente entender também o legado a herança marxista o que foi herdado e herdar sempre é deixar algumas coisas de lado incluir outras incluir muitas vezes significa deixar certas coisas de lado então não quer dizer não quer dizer que não hajam confluências entre essas partes esses dois polos uma confluência interessante entre a teoria crítica e um marxismo digamos mais vamos falar aceleracionista mas anastrófico é justamente o elemento de indicar um certo tipo de ruptura com a razão iluminista a razão iluminista que muitas vezes parece estar presente de forma afirmativa positiva em marx ou seja marx é mais um herdeiro do iluminismo do que essas duas essas duas tendências e muitas vezes existem existem maneiras de herdar marx que procuram justamente criticar essas duas tendências essas duas outras maneiras de herdar justamente porque porque elas rompem com com a com a razão iluminista então aí você pode incluir por exemplo aí inclusive o o o algumas vertentes do que hoje se chama de neorracionalismo né que seguiu uma tentativa de nem adotar uma um marxismo digamos da teoria crítica e nem sequer um marxismo que surge com o cânone aceleracionista e isso é isso mostra como isso também é um plomo de de tensão né no marxismo a relação com com o projeto das luzes com o projeto iluminista com uma certa noção de razão mas romper com ela de alguma maneira não significa humanidade porque a ruptura pode ser feita de diversas maneiras eu acho isso um dos elementos mais férteis né do 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 pensamento marxista do século XX porque de fato a gente já tem visto que existem existem suspeitas com respeito a a essa razão iluminista e é essa razão iluminista que em certos dias é colocada em xeque quando é colocada em xeque você está num campo aberto em que muitas coisas podem ser pensadas e articuladas e você não sabe exatamente para que direção você vai né você não sabe exatamente de qual é a melhor maneira de escapar das próprias armadilhas do da razão da razão iluminista então então a gente vê também que tem uma certa convergência aí né mas um ponto que é interessante enfatizar é o papel da crítica na teoria crítica a crítica ela orienta a teoria ela não é a teoria não é uma visão do afirmativo é uma visão do negativo é uma visão justamente do que habilita a crítica a erosão a dissipação a teoria está a serviço digamos assim da crítica está a serviço da negatividade